Olá gente boa, estamos aqui no portal de entrada da cidade de Santo Antônio de Lisboa, capital do Cajuá. Estou ali para frente da minha cidade, da cercada de ralho, as placas indicativas ali na frente. Aqui é o posto de combustível da entrada da cidade. Olha ali gente, aquele verde que tem para ali é Cajueiros, não sei se dá para mostrar. Olha a cajueira que ele fez, que tem para lá. Olha a rodovia 020. Aqui é o restaurante onde eu almocei, alto luxo. E aqui é a cidade de Santo Antônio de Lisboa. Muito seco. Mas é assim mesmo, né? Não sei o que está escrito nessa placa aqui. Aqui está a placa indicativa, né? Para a esquerda vai para Tawaka, Nidé. E para a direita vai para Picos e Teresina. Aqui é para onde eu vou agora, para Picos. Vamos pegar a cidade. Pois é gente, estamos saindo agora aqui do posto da entrada da cidade de Santo Antônio de Lisboa, aqui no estado do Piauí. Continuando, vamos continuar aqui pela BR-020 até Picos. Vamos mostrar aí já no começo do vídeo, né? A entrada da cidade. Agora vamos seguindo aqui pela... Pela BR-020. Direção aqui a... Cidade de Picos. Uma das maiores cidades aqui do estado do Piauí. Cidade de Picos. Cidade muito rica. Em pleno sertão Pernambuco. De Picos, do Piauí, né? Mas... Uma cidade rica, viu? Nós temos uma administração muito boa lá. E... A cidade tem crescido muito. Nesses últimos tempos. Vamos seguindo aqui. Aqui ainda tem carro-pipa. É a semeia, né? Região de Picos. Estado do Piauí. São 1h20 da tarde. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Antônio Brito. Do canal Aventura dos Dias. Acho que eu nunca me identifiquei, né? Que eu lembre. Também nunca ninguém me cobrou, né? Mas eu hoje vou me identificar. Meu nome é Antônio Brito. E eu faço parte desse canal Aventura dos Dias. Canal que já tem mais ou menos um ano e pouco, né? Tô muito satisfeito, viu pessoal? Dividiu... As minhas viagens com... Com vocês, né? Tem muita gente que não tem a oportunidade de... De tá conhecendo esse lugar aqui, né? E eu tô... Eu tô aqui mostrando pra vocês. Assim como vocês mostram. Vocês de outros canais. Vocês mostram... Lugar lindos, maravilhosos que vocês... Passam, né? E mostram pra gente aí. Né? Esse Brasil é muito grande. Não dá pra um só mostrar, não. Tem que ter muita gente... Fazendo vídeos dessas estradas, essas paisagens. Pra poder dividir um com o outro. Tem cada lugar lindo, né? Eu já tô numa paisagem hoje aqui. Talvez... Outro dia tô em outro lugar. Noutra paisagem. Mostrando pra vocês. E assim... A gente vai tocando, né? É um prazer. Pessoal, aqui a gente agora... Nós... Nós vamos aqui... É... Pegar a famosa... A famosa... 3 em 1. Aqui, se a gente for pra esquerda... A gente vai pra... Aradipina, Pernambuco, Recife. Mas aqui... Nós vamos entrar aqui pra direita... Aqui vai pra Picos. Essa aqui é a BR... Eu não sei que BR é essa. Eu chamo ela 3 em 1, né? Porque... Ela é 020 aqui, ó. Pra direita aqui, né? Ela é a 020... E é a 316... E é também a 230... A Transamazônica. Essa aqui, ó. Aqui no estado do Piauí. Aí se eu tiver errado alguém aí... Me corrija aí nos comentários aí... Embaixo. Eu sempre eu chamei essa rodovia aqui... Esse pedaço de... De rodovia até o Pico... Até Picos. Eu chamo ela de... 3 em 1. 020... 316... E 230. Aí eu não sei qual é a... Certa, né? Aqui. Mas... Vocês aí que estiver assistindo o canal... É... Me corrija aí. Ficarei muito agradecido. Que BR... Qual é o... Que BR realmente é essa aqui. Ela é um entroncamento de... De... De 3 BR, né? 3 rodovia federal. Agora eu não sei... Qual é a real... Se é 3 em 1... Ou se é 1 em 3, né? Haha. Não sei... Alguém aí... Alguém aí... Vai me esclarecer. Pessoal, nós estamos chegando aqui... Já na cidade de Picos. Ou seja... Tem uma placa aqui... Seja bem-vindo a Picos. Nós não vamos passar pelo centro da cidade. Porque... Vamos passar em parte da cidade, né? Eu vou deixar essa BR aqui... A 3 em 1... Eu vou pegar a BR 407. Ela vai me levar até Petrolina. Quer dizer... A 407... Ela vai me levar até Capim Grosso, na Bahia. Então eu vou sair... Eu vou deixar essa BR aqui... Em Picos, né? Porque a gente estamos chegando aqui em Picos. E depois nós seguimos pela BR 407. Nós estamos bem de frente para o Sol. Gente, eu falo assim... Nós estamos de frente para o Sol. Mas é porque... Eu estou viajando com vocês aí... Que estão assistindo o vídeo. Na verdade, eu estou viajando sozinho. Aqui... Já começou aqui as obras do... Um posto enorme, então... Que eles estão fazendo aqui... Na chegada de Picos. Essa é uma das cidades que mais cresce no... No estado do Piauí. Incrível. Muito grande a cidade. Chegando aqui na cidade de Picos. É uma avenida bem... Bem bonita. Ela é movimentada. Bastante quebra-mola. Fotosensor. Tem que andar devagar. Ela tem uma placa ali... É... De 80. Mas... Atrás tinha uma de 40. Então... Nós vamos... Seguindo aqui pela... 3 e 1. BR 3 e 1. Sol muito quente. Nós estamos... Contra o sol, né? Até... Onde eu vou pegar a outra... Outra BR ali na frente. Aqui eu vou seguir pra... Pra... Pernambuco, né? Alto sertão pernambucano. Eu tô impressionado como a cidade de Picos cresceu. Nesses últimos 5 anos. Isso é por... Por causa da... Se não fosse a pandemia... Isso aqui tinha crescido muito mais. Aqui tem um quartel do exército. Aqui do lado... Na esquerda aqui, né? Na esquerda e direita, né? É... É militar. A área militar aqui. Pois é, gente. Nós estamos... Eu tô chegando aqui na rotatória. Aqui eu vou entrar pra... Pra minha esquerda. Aqui eu vou deixar 3 e 1 aqui. Vou seguir pra... Pra minha esquerda aqui. Vou pegar agora... A BR 407. Ela vai me levar até Capim Grosso na Bahia. Essa aqui, ó. Nós deixamos ali a... A 230. 316 que é a mesma, né? E vamos seguir agora... E vamos seguir agora... Aqui pela... Pela BR 407. Lembrando que nós estamos aqui em Picos, no Piauí, né? Essa BR, eu não sei se ela passa de Picos, não tem informação se ela passa de Picos ou se ela... Se ela termina aqui em Picos. A nossa próxima cidade agora vai ser... Geminiano Góis, se não me engano. É Geminiano. Depois vem a cidade... De Jaicóis. De Jaicóis. Cidade bonita. Cidade de Piauí. É uma cidade muito bonita, gente. Muito bonita. Vale a pena conhecer a cidade de Picos. É uma cidade abastecida... 100% com poço artesiano. Aqui não tem... Açude. É muito... Mas o subsolo é muito rico em água aqui. Tem informação que a cidade... Precisamos de seca aí para trás. A cidade de Itauá, no Ceará, é uma abastecida... De água dessa região aqui. É levada para o carro-pipa. Cidade de Itauá. 100% abastecida com carro-pipa. É levada aqui do estado do Piauí. Essa região aqui. Você vê tudo seco, mas é... Mas é uma região que tem... Tem muita água no subsolo. Então... Eu não sei o que que falta, não. Porque... Aqui falta uma transposição, né. Porque aqui, logo perto... É um rio. Acho que é o rio Parnaíba, que faz a divisa do Piauí com Maranhão. Não fica tão longe daqui. Mas... Por enquanto ele não... Falta essa obra aí para ser feita, né. Vamos ver se o governo federal faz essa obra aí para... Enriquecer aqui essa região aqui dos nossos irmãos... Do Piauí. Se Deus quiser, né. Pois é, gente. Para vocês que assistiram o vídeo até aqui... Meu muito obrigado. Desculpando alguma coisa aí... Alguma falha no vídeo. Né. Deixem seus comentários aí embaixo. Um vaqueiro aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.